Apesar das feridas Apesar das decepções Eu te chamei Eu te chamei Apesar do passado Apesar das desilusões Eu te chamei Eu te chamei Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar Enquanto eu te uso Eu cuido de tudo Que te faz chorar Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar Para salvar Enquanto eu te uso Eu cuido de tudo Que te faz chorar Apesar Apesar Eu te chamei Eu te chamei Eu te chamei Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar Enquanto eu te uso Eu cuido de tudo Eu cuido de tudo Que te faz chorar Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar Para salvar Enquanto eu te uso Eu cuido de tudo Que te faz chorar Deixa eu te usar Deixa eu te usar Eu não te ver Eu cuido de tudo Espírito de temor Mas assim ouve te dar Hoje eu te movai Tu irás Onde eu te colocar Tu brilharás E eu te ensinei E eu te ensinei E eu te ensinei E eu te ensinei Vai, 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 vai Deixa eu te usar para curar Deixa eu te usar para salvar Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar Deixa eu te usar Deixa eu te usar Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar Tá chorando por quê? Se você tem um Deus Que cuidar de você E jamais te esquecer Ele sabe de tudo que você está passando E mandou te dizer Que Ele está cuidando Lembra de onde você veio E onde colocar a mão, eu vou abençoar Não chore Lembra de onde você veio E aonde que você chegou Lembra de todos Chore Quem cuida de você não dorme Levanta Tem muita gente Tem muita gente que te ama Deus mandou Deus mandou Te dizer Que vai acontecer Deus mandou Te falar E tudo vai Passar Tchau 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 Eu andei sem destino Perdi a razão Na estrada da vida eu fui na contramão Mergulhei de cabeça no abismo sem fim Loucuras, tristezas eram partes de mim No terrível espinho do pecado eu pisei A ponte entre a vida e a morte eu cruzei Do outro lado eu vi meus pecados do chão Minha alma vagava na escuridão Das garras da morte o Senhor me arrancou Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver Acordei de um pesadelo E voltei a viver Eu hoje estou bem, mas já estive mal Sou dia de sol, mas já fui temporal Fui barco à deriva Fui noite sem lua Verão sem calor Hoje eu sou verdade, mas já fui engano Já fui fonte seca, hoje sou o oceano A alma ferida Coração quebrado Jesus consertou Das garras da morte o Senhor me arrancou Me mostrou, me mostrou a verdade que eu nunca quis ver Acordei de um pesadelo E voltei de um pesadelo E voltei a viver Eu hoje estou bem, mas já estive mal Sou dia de sol, mas já fui temporal Fui barco à deriva Fui noite sem lua Verão sem calor Hoje sou verdade, mas já fui engano Já fui fonte seca, hoje sou o oceano A alma ferida Coração quebrado Jesus consertou Jesus consertou Alma ferida Coração quebrado Jesus consertou Alma ferida Coração quebrado Jesus consertou Bertrandu Jesus consertou Caio de japonais Uo Son Deus só A alma ferida Ele 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 Lindo, lindo, lindo és Glórias, glórias eu te dou Jesus Jesus Lindo, lindo, lindo és Glórias, glórias eu te dou Jesus Jesus Lindo, lindo, lindo és Glórias, glórias eu te dou Jesus Jesus Lindo, lindo, lindo és Glórias, glórias eu te dou Jesus Jesus Lindo, lindo, lindo és Glórias, glórias eu te dou Então me leva A sala do trono Mostra a tua beleza Quero ver tua face Quero ver tua face Me leva A sala do trono Mostra a tua beleza Quero ver tua face Me leva A sala do trono Mostra a tua beleza Quero ver tua face Me leva A sala do trono Mostra a tua beleza Mostra a tua beleza Quero ver tua face Si Si A sala do trono Mostra a tua beleza Quero ver tua Quero ver tua Quero ver tua Só quero, só quero ver você Só quero, só quero ver você Só quero, só quero ver você Então me leva à sala do trono Mostra a tua beleza Quero ver tua face Me leva à sala do trono Mostra a tua beleza Quero ver tua face Só quero, só quero ver você 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 Tu és tudo o que eu mais quero O meu fôlego tu és Em teus braços é o meu lugar Estou aqui, estou aqui Pai, eu amo sua presença Teu sorriso é vida em mim Eu seguro em tuas mãos Confio em ti Confio em ti Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro No lugar secreto Aos teus pés me rendo Pois a tua glória Pois a tua glória Quero ver No lugar secreto Ah, ah, ah Pai, eu amo Sua presença Teu sorriso é vida em mim Eu seguro em Tuas mãos Eu confio em Ti Confio em Ti Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu Te encontro No lugar secreto Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória Eu quero ver Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu Te encontro No lugar secreto Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória Eu quero ver Tudo que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz em cor em meu ser Tudo que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz em cor em meu ser Tudo que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua majestade é real Tua voz em cor em meu ser Tudo que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz em cor em meu ser Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu Te encontro No lugar secreto Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória Quero ver Tua majestade é real Disseram pra você que tudo acabou Que a prova te venceu e Deus te abandonou Promessa não tem prazo de validade Mensagem negativa não vem do Senhor Não aceite sua derrota, não se desespere Espera no Senhor, não há de sua cruz A última palavra, ela não vem do médico Nem do advogado, ela vem de Jesus A última palavra, ela não vem do médico Nem do advogado, ela vem de Jesus Você olha no relógio e vai passando as horas Você ora, você se meu Deus cantar demora Meu irmão é não, puxa que Deus te socorre Deus já preparou um pódio pra sua vitória Até os seus amigos viram sua prova Disseram não vai vencer, porém se enganou Deus promete, não esquece que Ele é fiel Tome posse do milagro, a vitória chegou A vitória chegou, a vitória chegou Deus entrou na sua vida, a vitória mudou Chegou, chegou, chegou O tempo de cantar e de chorar passou Chegou, chegou, chegou Chegou a prosperidade, o deserto acabou Chegou, chegou Deus entrou com providência, a vitória chegou Não aceito a derrota, não se desespere Espera no Senhor, não há de sua luz A última palavra, ela não vê do médico Nem do advogado, ela vem de Jesus Você olha no relógio, a verpação das horas Você ora, você diz, meu Deus, canta, demora Meu irmão é não, puxa que Deus te socorre Deus já preparou um pódio pra sua vitória Até os teus amigos viram sua prova Disseram não vai vencer, porém se enganou Deus promete, não esquece que Ele é fiel Tome posse do milagro, a vitória chegou A vitória chegou, a vitória chegou Deus entrou na sua vida, a história mudou Chegou, chegou, chegou O tempo de cantar e de chorar passou Chegou, chegou Chegou, chegou Chegou a prosperidade, o deserto acabou Chegou, chegou Deus entrou com providência, a vitória chegou A vitória chegou, a vitória chegou Deus entrou na sua vida, a história mudou Chegou, chegou Chegou, o tempo de cantar e de chorar passou Chegou, chegou Chegou, chegou Chegou a prosperidade, o deserto acabou Chegou, chegou Deus entrou com providência, a vitória chegou Chegou, chegou A vitória chegou A vitória chegou Chegou A vitória chegou 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 Você é bem-vindo aqui A casa é sua, pode entrar Me esvazie de mim Me esvazie de mim Sopra o teu vento aqui Toma o teu trono, vem reinar Nós queremos chover Nós queremos te ouvir Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Apareça Apareça Que o teu nome cresça Enche este lugar Enche este lugar Apareça Que o teu nome cresça Vem me incendiar Vem me incendiar Apareça Que o teu nome cresça Que o teu nome cresça Vem me incendiar Vem me incendiar Vem me incendiar Essa casa Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Apareça Apareça Que o teu nome cresça Enche este lugar Enche este lugar Apareça Apareça Que o teu nome cresça Vem me incendiar Vem me incendiar Apareça 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 Que o teu nome cresça Vem me incendiar Apareça 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 Que o teu nome cresça Vem me incendiar Vem me incendiar Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Eu sei Eu navegarei no oceano do Espírito E ali adorarei ao Deus do meu amor Eu navegarei no oceano do Espírito E ali adorarei ao Deus do meu amor Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em pentecostes E enche-me de novo Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em pentecostes E enche-me de novo Vem, Espírito Eu adorarei ao Deus da minha vida Que me compreendeu Sem nenhuma explicação Eu adorarei Eu adorarei Ao Deus da minha vida Que me compreendeu Sem nenhuma explicação Espírito, Espírito Espírito Que desce como fogo Vem como em pentecostes E enche-me de novo Vem, Espírito Espírito, Espírito Que desce como fogo Que desce como fogo Vem como em pentecostes E enche-me de novo Vem, Espírito Vem, Espírito Te queremos outra vez Te queremos outra vez Oh, vem, oh, vem Vem sobre nós Vem sobre nós outra vez Outra vez Vem e enche-nos Vem e enche-nos oraz Om, Espírito O que tinha em pentecostes O que tinha em pentecostes Eu quero hoje aqui Eu quero hoje aqui O que tinha em pentecostes O que tinha em pentecostes Eu quero hoje aqui Eu quero hoje aqui Eu quero hoje aqui O que tinha em Ventecostes O que tinha em Ventecostes Eu quero hoje aqui Eu quero hoje aqui Deixou os céus Pra me encontrar Aqui não é O seu lugar Um amor assim O mundo não conheceu Aquela cruz Se entregou O teu perdão Me alcançou Um amor assim O mundo não conheceu No altar de adoração Seja sempre exaltado Jesus Filho de Deus Deixou a sua glória Morreu em meu lugar Jesus Filho de Deus Tu és Jesus Filho de Deus Levou sobre si Pecado e dor Venceu a morte Ressuscitou Ressuscitou Um amor assim O mundo não conheceu O mundo não conheceu Jesus Filho de Deus Jesus Filho de Deus Tu és Jesus Filho de Deus Jesus Filho de Deus Exaltado Engrandecido Seu nome é Santo Poderoso Poderoso É E não há nada Que apague Seu amor A cruz me libertou A cruz me libertou Seja exaltado Engrandecido Seu nome é Santo Poderoso É E não há nada Que apague Seu amor A cruz me libertou 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 Diciais Que no mundo eu teria aflições Mas eu sei Quando o mundo cai ao meu redor Teus braços me seguram Quando o mundo cai ao meu redor És a esperança pra mim Quando o mundo cai ao meu redor E as forças se vão Encontro abrigo em ti Segura-me Segurem as mãos Segurem as mãos Quando eu vejo A escuridão da noite Quando eu vejo A tragédia vindo sobre mim Mesmo assim Eu descanso em teus braços de amor Pois eu sei Quando o mundo cai ao meu redor Teus braços me seguram Quando o mundo cai ao meu redor És a esperança pra mim Quando o mundo cai ao meu redor E as forças se vão Encontro abrigo em ti Segura-me Segura-me as mãos O choro O choro dura uma noite Mas como um dia É a esperança pra mim Quando o mundo cai ao meu redor E as forças se vão Encontro abrigo em ti Segura-me Quando o mundo cai ao meu redor Segura-me Meus braços me seguram Meus braços me seguram Quando o mundo cai ao meu redor Senhor, em minhas mãos, Senhor, em minhas mãos. O meu redor, és a esperança pra mim, quando o ponto cai ao meu redor e as forças se vão, enquanto o abrigo em ti, segura-me, segura-me as mãos. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim. Quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar. Muitas vezes os teus planos não consigo compreender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em ti Eu creio em ti Eu olho pra ti Espero em ti Quando você sente medo, do teu lado eu estou E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor Também nunca se esqueça que o mar eu posso acalmar Pois eu sei o tempo certo da vitória te entregar Este tempo é necessário pra te amadurecer E depois vem novidade pra você Eu cuido de ti Eu cuido de ti Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa em mim Comece a sorrir O que eu tenho é bem melhor Pois só eu sei Pois só eu sei Só eu sei Só eu sei Do amanhã Então recebe Um abraço meu Pois da tua vida Eu cuido de ti Eu cuido de ti Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa em mim Comece a sorrir Comece a sorrir Comece a sorrir Comece a sorrir O inimigo tenta te derrubar Ele tenta te destruir Ele tenta te ofuscar Mas em nome de Jesus não vai conseguir Você se lembra que a Deus tudo pediu Por aquela bênção e até conseguiu Era feliz, valente, lutador Mas não entendes como tudo acabou Mas eu tenho uma palavra pra te dizer Deus dará de volta tudo pra você Tudo que tinhas foi Deus quem te deu Era tão feliz que glorificava a Deus Esse temido, valente, lutador Mas não entendes como tudo acabou Mas eu tenho uma palavra pra te dizer Deus dará de volta tudo pra você O inimigo tenta te derrubar Ele tenta te destruir Ele tenta te ofuscar Mas em nome de Jesus não vai conseguir O inimigo tenta te derrubar Ele tenta te destruir Ele tenta te ofuscar Mas em nome de Jesus não vai conseguir Não, não vai conseguir Não, não vai conseguir Em nome de Jesus não vai conseguir Não, não vai conseguir, não vai conseguir Em nome de Jesus não vai conseguir Se o que acabou dói em seu coração Te maltrata tanto que decepção Você já perde tudo para se erguer Achas que até o fim não sabe o que fazer Mas eu tenho uma palavra pra te dizer Deus dará de volta tudo pra você O inimigo tenta te derrubar Ele tenta te destruir Ele tenta te conquistar Mas em nome de Jesus não vai conseguir O inimigo tenta te derrubar Ele tenta te destruir Ele tenta te conquistar Mas em nome de Jesus não vai conseguir Não, não vai conseguir Não, não vai conseguir Em nome de Jesus não vai conseguir Não, não vai conseguir Em nome de Jesus não vai conseguir Não, não vai conseguir Em nome de Jesus não vai conseguir Em nome de Jesus não vai conseguir Tu és a minha luz A minha salvação E a Ti me renderei Se ao teu lado estou Seguro em tuas mãos Eu nada temerei Tu és santo, ó Senhor Tu és digno de louvor Só em ti confiarei Eu nada temerei Em frente eu irei Pois eu sei que vivo estás E um dia voltarás Do céu pra nos buscar Pra sempre reinarás Aleluia Tu és a minha luz A minha salvação A minha salvação E a Ti me renderei Se ao teu lado estou Seguro em tuas mãos Eu nada temerei Tu és digno de louvor Tu és digno de louvor Tu és digno de louvor Só em ti confiarei Eu nada temerei Eu nada temerei Em frente eu irei Pois eu sei que vivo Eu nada temerei Eu nada temerei Eu nada temerei Em frente eu irei Em frente eu irei Eu nada temerei 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 Ele vem aqui Mais que ser bem-vindo Nós te desejamos outra vez Aqui O que dizer O que fazer Quando Ele vem Aqui Mais que ser bem-vindo Nós te desejamos outra vez Aqui Vamos clamar a Ele nessa noite Vamos clamar e pedir a Ele Faz de novo Faz de novo O Teu povo Amar-te Faz de novo Faz de novo O Teu povo Amar-te mais uma vez De novo Faz de novo O Teu povo Amar-te mais uma vez De novo Faz de novo Faz de novo O Teu povo Amar-te O que dizer O Teu povo Amar-te mais uma vez O Teu povo Amar-te mais uma vez O Teu povo O Teu povo Nós te desejamos outra vez Outra vez Outra vez Me declaramos O que dizer O que dizer O que dizer Estás aqui Movendo entre nós Te adorarei Te adorarei Te adorarei Estás aqui Mudando destinos Te adorarei 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 Estás aqui Estás aqui Restaurando corações Te adorarei Te adorarei Te adorarei Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessas Caminha no deserto, luz na escuridão Meu Deus, este é quem Tu és Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessas Caminha no deserto, luz na escuridão Meu Deus, este é quem Tu és Eu posso até estar aflito, mas nunca derrotado Eu posso até chorar, eu posso até sofrer Mas o amanhã virá e minha fé será recompensada Pois o meu Deus não falha, não Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído Eu posso ser provado, para ser aprovado Mas o amanhã virá e minha fé será recompensada E o meu Deus não falha, não Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto, então Vem meu socorro, sim Deus proverá Deus proverá Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído Eu posso até estar ferido, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada Pois o meu Deus, Ele não falha, Ele não falha, não Não vivo pela vista, não Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto, então Vem meu socorro, sim Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Quando azeite e a farinha faltar Quando a minha força se esgotar Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Mesmo o cego me faz enxergar Mesmo o falho me faz andar Sobre as águas Deus proverá Quando azeite e a farinha faltar Quando a minha força se esgotar Quando a minha força se esgotar Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Mesmo o cego me faz enxergar Mesmo o falho me faz andar Sobre as águas Sobre as águas Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O meu alicerce Pra não desistir Não tá sendo fácil aqui Mas eu tenho que seguir Tá tão complicado, pai Eu confesso Eu tô cansado E não quero mais Tô exausto E com medo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa Nem que for se arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo Pra eu continuar Que me impulsiona Todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo, Jesus Que eu tenho pra avançar Ah, 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 ah És o meu alívio A força e o ânimo Que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desistir Se eu não desistir O motivo é porque Sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca Desiste de mim Pra onde eu irei Se o que eu preciso Só encontro Em ti Tá tão complicado, pai Eu confesso Eu tô cansado E não quero mais Tô exausto E com medo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa Nem que for se arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo Pra eu continuar Que me impulsiona Todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo Jesus Que eu tenho Pra avançar Ah, ah, ah És o meu alívio A força e o ânimo Que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desistir O motivo é porque Sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca Desiste de mim Ah, 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 ah És o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo Pra eu continuar Que me impulsiona Todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo Tu és o motivo Que eu tenho Pra avançar Ah, ah, ah És o meu alívio A força e o ânimo A força e o ânimo Que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desistir O motivo é porque Sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca Desiste de mim Pra onde eu irei Se o que eu preciso Só encontro em ti És o meu alívio És o meu alívio És o meu alívio Alívio Vem me visitar Hoje aqui Quero conhecer Mais de ti Espírito vem Espírito vem Espírito santo Espírito vem Espírito vem Espírito santo Eu quero viver Algo novo Faz meu coração Arter de novo Fazendo todo medo Desaparecer Trazendo sobre mim Um novo amanhecer Eu quero viver Algo novo Vem me visitar Hoje aqui Eu quero conhecer Eu quero conhecer Mais de ti Espírito vem Espírito vem Espírito vem Espírito santo Espírito vem Espírito vem Espírito santo Espírito vem Eu quero viver Algo novo Faz meu coração arder de novo Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim o novo amanhecer Eu quero viver algo novo Eu quero viver algo novo Eu quero viver algo novo Eu quero, Senhor Eu quero viver algo novo Vem me visitar hoje aqui Aquieta minha alma Faz meu coração ouvir Tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Aquieta minha alma Faz meu coração ouvir Tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Porque na verdade eu descobri Que tudo que eu preciso está em Ti Mas meu coração é teimoso demais pra te mentir Sei que depender é como viver perigosamente Mas eu preciso acreditar e confiar No que você me diz No que você me diz A queda minha alma Faz meu coração ouvir Tua voz Me chama pra perto Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Eu sei que mesmo sem entender Você está no controle Então me esconda em teu coração Me esconda em teu coração Me amarra a Ti Pra eu não desistir Eu não quero mais fugir Da Tua vontade pra mim Eu sei que vai ser difícil Mas você estará sempre comigo E mesmo que minha alma grite Tente me fazer voltar atrás Eu vou confiar Vou descansar Me lança No teu amor No teu amor Senhor O tempo não pode apagar E as muitas águas nunca levarão O amor que você sente por mim Eu sei que tudo vai ser cumprido Vai ser difícil, eu sei O tempo não pode apagar O tempo não pode apagar E as muitas águas nunca levarão O amor que você sente por mim Eu sei que tudo vai ser cumprir Vai ser difícil, eu sei Vai ser difícil, eu sei Larga tudo por você Mas eu sei que quando eu pensar em desistir Você estará ao meu lado Você estará ao meu lado Me segurando Me segurando De que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem Vai ser difícil, eu sei E se eu cair Toda lágrima Você enxugará E se eu cair A tua mão A tua mão me levantará E se eu chorar Toda lágrima Você enxugará Então vem E aquieta a minha alma Faz meu coração ouvir Tua voz Faz meu coração ouvir Tua voz Me chama pra perto Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Só assim eu não me sinto só Porque na verdade Porque na verdade eu descobri Que tudo que eu preciso Está em Ti Mas meu coração É teimoso demais Pra admitir Sei que depender É como viver Perigosamente Mas Eu preciso acreditar E confiar No que você mentir O meu combustível O meu combustível Pra continuar Jesus é a cámaria O aconchego O aconchego dos meus dias O meu alicerce Pra não desistir Não tá sendo fácil aqui Mas eu tenho que seguir Tá tão complicado, pai Eu confesso Eu tô cansado E não quero mais Tô exausto E com medo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fado pesa Tem que for se arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Bem aqui comigo Pra eu continuar Que me impulsiona Todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo Jesus Que eu tenho Pra avançar Ah És o meu alívio A força e o ânimo Que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desistir O motivo é porque Sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca Desiste de mim Pra onde eu irei Se o que eu preciso Só encontro Em ti Tá tão complicado, pai Eu confesso Eu tô cansado E não quero mais Tô exausto E com medo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa Nem que fosse arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Bem aqui comigo Pra eu continuar Que me impulsiona Todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo Jesus Que eu tenho Pra avançar Ah És o meu alívio A força e o ânimo Que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desistir O motivo é porque Sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca Desiste de mim Pra onde eu irei Se o que eu preciso Só encontro em ti Ou 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Usa-me, Senhor Usa-me como um farol que brilha à noite Como um ponte sobre as águas Como um abrigo no deserto Como flecha que acerta o alvo Quero ser ousado da maneira que te agrade Em qualquer hora, em qualquer lugar Eis aqui a minha vida Usa-me, Senhor Usa-me Solta-me, Senhor E me conheces Quebranta o meu coração Transforma-me conforme a Tua palavra Me enche-me, até que em mim Se ache só a Ti E então Usa-me, Senhor Usa-me como um farol que brilha à noite Como um ponte sobre as águas Como um abrigo no deserto Como um flecha que acerta o alvo Quero ser usado da maneira que te agrade Em qualquer hora, em qualquer lugar Eis aqui a minha vida Usa-me, Senhor Usa-me, Senhor Usa-me Solta-me Quebranta-me Transforma-me Enche-me E usa-me Solta-me Solta-me Generante-me Transforma-me Enche-me E usa-me Solta-me Justiça-me Solta-me Generante-me Transforma-me Desciça-me Senhor Como um caó que brilha a noite Como ponte sobre as águas Como abrigo no deserto Como flecha que acerta o óbvio Quero ser usado da maneira Que te agrade em qualquer hora Em qualquer lugar Eis aqui a minha vida Usa-me, Senhor Usa-me Sonda-me Quebranta-me Transforma-me Enche-me E usa-me Senhor Quebranta-me Amor 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 Amém. Amém. Com misericórdia me cobres derramando graça em mim Eu desconheço um outro amor assim E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás Eu não compreendo o tamanho da bondade que está sobre mim Eu desconheço um outro amor assim Que amor é esse? Graça incalculável Não tem interesse, não quer nada em troca Tua vontade é boa, perfeita, agradável para mim Para mim E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás Eu não compreendo o tamanho da bondade que está sobre mim Eu desconheço um outro amor assim Que amor é esse? Graça incalculável Não tem interesse, não quer nada em troca Tua vontade é boa, perfeita, agradável para mim Para mim Quero conhecer-te Ouvir teus segredos Não importa o preço, eu me lanço inteiro Sei que nos teus braços existe um espaço para mim E nada vai ocupar teu lugar em mim E nada vai ocupar teu lugar em mim Eu desconheço um outro amor assim Eu desconheço um outro amor assim Não tem interesse, não quer nada em troca Tua vontade é boa, perfeita, agradável para mim Para mim Para mim Para mim Se deu tudo errado Está no leito de hospital Ou no chão de uma prisão Há tempo de chorar Há tempo de sorrir Deus é o Senhor do tempo Ele ainda realiza sonhos Você diz que está sozinho Mas Deus diz que estou contigo Você diz que não tem jeito não Mas Deus te diz que tudo é possível Você diz que está sozinho Você diz, eu não aguento Diz, meus sonhos estão perdidos O que passou não volta mais Mas Deus está dizendo Ele ainda realiza os sonhos Vou te sonhar Vou te sonhar Deus ainda realiza os sonhos Você diz, eu não posso Você diz, eu não aguento Diz, meus sonhos estão perdidos O que passou não volta mais Mas Deus está dizendo Eu ainda realizo os sonhos Volte a sonhar Volte a sonhar Deus ainda realiza Volte a sonhar Volte a sonhar Deus ainda realiza os sonhos Se deu tudo errado Se está no leito de hospital Ou no chão de uma prisão Há tempo de chorar Há tempo de chorar Deus é o Senhor do tempo E Ele ainda realiza sonhos Volte a sonhar Volte a sonhar Volte a sonhar Deus ainda realiza Volte a sonhar Deus ainda realiza sonhos Deus ainda realiza sonhos Estão me perguntando se eu tô bem E como andam as coisas por aqui Sinceramente, pai, não respondi ninguém Na realidade tá tão difícil pra mim Jesus, não quero contar pra ninguém As coisas que eu só conto pra ti Mas quando me perguntam se eu tô bem Eu lembro que eu tô pra desistir E quando me perguntam se está tudo bem Eu lembro o quanto está difícil pra poder lutar E passo um filme aqui Nas noites sem dormir Dos choros escondidos que ninguém pode escutar Mas pai, tu sabe das feridas que eu carrego De alguns confrontos que só tu assistiu E ninguém vê as marcas que eu levo E quando me perguntam E quando me perguntam eu respondo assim Eu respondo assim Eu tô bem Porque tem Um alguém que sempre fica aqui Quando tudo só piora É ele quem me faz resistir Eu tô bem Eu tô bem Porque tem Um alguém que não vai me deixar E quando alguém me perguntar Se tá tudo bem Por mais que não estar Contigo eu sei que vai ficar Eu tô bem Porque tem Um alguém que sempre fica aqui Quando tudo só piora É ele quem me faz resistir Eu tô bem Eu tô bem Porque tem Um alguém que não vai me deixar E quando alguém me perguntar Se tá tudo bem Por mais que não estar Contigo eu sei que vai ficar Contigo eu sei que vai ficar Ficar É que a tua presença me faz No deserto estar e ficar em paz É que a tua presença me faz No deserto estar e ficar em paz É que a tua presença me faz É que a tua presença me faz Existe um lugar Existe um lugar Onde o orgulho não vai me seduzir Onde o dinheiro Onde o dinheiro Afamos É que a tua presença me faz É que a tua presença me faz É que a tua presença me faz Em tua presença me faz Em tua presença me faz Na fenda da rocha, bem junto a Ti Em Tua presença Em Tua presença Existe um lugar Aconchegado ao Teu coração Em Tua presença Em Tua presença Existe um lugar onde orgulho Não vai me seduzir Onde o dinheiro, a fama, os aplausos Não podem me comprar Em Tua presença, Senhor Em Tua presença, Senhor Eu quero estar E mergulhar Descansar em Teus braços de amor Em Tua presença, Senhor Em Tua presença, Senhor Vou me esconder Tu és meu prazer Em Tua presença Esse é o lugar Onde eu quero habitar Estar em Tua presença, Senhor Em Tua presença, Senhor Em Tua presença, Senhor Descansar em Teus braços de amor Descansar em Teus braços de amor Em Tua presença, Senhor Em Tua presença, Senhor Em Tua presença, Senhor Onde eu quero habitar Sou eu quem dou a vida Sou eu quem tiro a vida E determino o tempo Pra curar as feridas Sou eu quem faço Quem é o homem Pra pôr um ponto final Onde eu não coloquei Não entre em desespero Enxugue as suas lágrimas É tudo passageiro Você precisa confiar Descansar E descansar Descansa Quem te prometeu Garante Descansa Esse mal não é pra morte Descansa Sou eu quem estou tocando agora Já tenho a Tua vitória Já tenho a Tua vitória Só precisas Descansar Sou eu quem dou a vida Sou eu quem tiro a vida E determino o tempo Pra curar as feridas Sou eu quem faço Quem é o homem Pra pôr um ponto final Onde eu não coloquei Não entre em desespero Enxugue as suas lágrimas É tudo passageiro Você precisa confiar E descansar Descansa Quem te prometeu Descansa Garante Descansa Descansa Esse mal não é pra morte Descansa Sou eu quem estou tocando agora Sou eu quem estou tocando agora Já tenho a Tua vitória Só precisas descansar Eu sou Deus antes da medicina Antes de tudo eu já existia Eu sou Eu sou dono das noites de choro E também das manhãs de alegria Eu sou Dono de tudo Eu sou Eu sou Dono de tudo Eu sou Eu sou Eu sou Eu sei que não há Nenhuma aprovação Maior do que eu possa suportar Mas estou cansado, Pai Preciso crer Nas Tuas promessas Pra continuar Eu sei que me livrastes Das acusações Mas estou cansado de chorar Espírito Santo Vem me renovar Sou Tua presença Pra me alegrar Os sonhos de Deus São maiores Que os Teus Tão grandes Que nem pode imaginar Não desanimes, filho Eu vim Te consolar Nas minhas promessas Volte acreditar Os sonhos de Deus São maiores Que os Teus Por isso vale a pena acreditar O dia está chegando Eu vou Te renovar Na minha presença Tu vais prosperar Eu sei que não há Nenhuma aprovação Maior do que eu possa suportar Mas estou cansado, Pai Preciso crer Nas Tuas promessas Nas Tuas promessas Pra continuar Eu sei que me livrastes Das acusações Mas estou cansado de chorar Espírito Santo Espírito Santo Vem me renovar Sou Tua presença Pra me alegrar Os sonhos de Deus São maiores Que os Teus Tão grandes Que nem pode imaginar Que nem pode imaginar Não desanimes, filho Eu vim Te consolar Nas minhas promessas Vou Te acreditar Os sonhos de Deus Os sonhos de Deus São maiores Que os Teus Por isso vale a pena acreditar O dia está chegando Eu vou Te renovar Na minha presença Tu vais prosperar Você devia se alegrar 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 Você devia agradecer Você devia agradecer Você devia agradecer Os sonhos de Deus são maiores que os teus Tão grandes que nem pode imaginar Não desanimes, filho, vim te consolar Nas minhas promessas vou te acreditar Os sonhos de Deus são maiores que os teus Por isso vale a pena acreditar O dia está chegando e eu vou te renovar Na minha presença Tu vais prosperar Tu que estás assentado O trono Sempre reinando Soberano Anjos cantando glória Amens do vando Deus reunido Com seu povo Alfa Alfa Ômega Cristo Filho Filho Oh, vem Oh, vem Oh, vem Oh, vem Sua Sua volta O grande dia Em que Tu virá Em que Tu virá Aleluia 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 Oh, vem Oh, vem Oh, vem Oh, vem Oh, vem Senhor 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 Jesus Maraná Oh, vem Senhor Cristo Oh, vem Senhor Filho Mestre Senhor Oh, vem Oh, vem Oh, vem Oh, vem Oh, vem Oh, vem Senhor Jesus Amém Tu és tudo o que eu mais quero O meu fôlego tu és Em teus braços é o meu lugar Estou aqui, estou aqui Pai, eu amo Sua presença Teu sorriso é vida em mim Eu seguro em Tuas mãos Confio em Ti, confio em Ti Quero ir mais fundo, leva-me mais perto Onde eu Te encontro No lugar secreto Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória quero ver No lugar secreto Pai, eu amo Sua presença Teu sorriso é vida em mim Eu seguro em Tuas mãos Eu confio em Ti, confio em Ti Quero ir mais fundo Quero ir mais fundo Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Quero ir mais perto Onde eu Te encontro No lugar secreto Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória Pois a Tua glória Eu quero ver Tudo o que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz em cor em meu ser Tudo o que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz em cor em meu ser Tudo o que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz em cor em meu ser Tudo o que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz em cor em meu ser Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu Te encontro No lugar secreto Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória quero ver Onde eu te encontro Aos Teus pés me rendo O meu próprio agir Aos Teus pés me rendo Aos Teus pés me rendo Não entendo Não entendo O meu próprio agir Aos Teus pés me rendo E assim acabo cometendo Em meu ser Aos Teus pés me rendo Mas eu sei Eu venço o pecado Aos Teus pés me rendo Aos Teus pés me rendo Aos Teus pés me rendo Eu sei Eu sei Eu venço o pecado Então enche-me de Ti Até que não haja mais espaço Pois quando estou em Tua presença O meu viver é transformado E reina O Espírito Sobre a carne E reina O Espírito Sobre a carne Aos Teus pés me rendo Não quero interromper O Teu silêncio, ó Pai Mas é sombrando Que eu encontro paz O vento da aflição Quero apagar a chama Da minha adoração O mundo é um oceano Minha carne é um furacão Minha vida é um barquinho Buscando a direção Descanse minha alma E acalma a tempestade Que agita o meu coração Que agita o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é Teu silêncio Mas é Teu silêncio Que venço o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só penso Só penso esse mundo Se for em Tua presença Acalma o meu coração O barulho do mar Vem pra me confundir Oh Pai Não deixe as ondas Minha fé diminuir Perdoa se pensei Que em meio ao Teu silêncio Não deixo esse ar aqui Viver na superfície Sem poder respirar É o mesmo que morrer Por não Te adorar O Seu ó que se venha Senhor, seja a presença Minha fé vai naufragar Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é Te adorando Que venço o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só penso esse mundo Se for em Tua presença Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é Te adorando Que venço o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só penso esse mundo Se for em Tua presença Acalma o meu coração 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 Não importa quem você é Não importa o que você fez Se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado E não desiste de você Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreende o seu caminhar Nunca viu amor tão grande assim Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreende o seu caminhar Nunca viu amor tão grande assim Ele não desiste de você Com vocês, meu grande amigo L e Cris Meu grande amigo Marquinhos Muito obrigado Não importa quem você é Não importa o que você fez Jesus conhece o seu interior também Quantas vezes você caiu Tentando acertar Mas a tristeza e o desespero Te fizeram chorar Não importa pra onde você foi Se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado E não desiste de você Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreende o seu caminhar Nunca viu amor tão grande assim Ele não desiste Ele não desiste Ele se importa com você Ele compreende o seu caminhar Um caminho amor tão grande assim Ele não desiste Ele não desiste Ele não desiste De você Só como pode ainda adorar Se não tem motivos pra cantar Abandona esse Deus e morre Mas não adoro pelo que Ele faz Nem menos por bens materiais Eu adoro pelo que Ele é Eu sou dEle e tudo é dEle Já você não tem motivos Perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos O que você vai fazer? Eu vou adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar Deus me deu Deus tomou Bendito seja O nome do Senhor A Ele é glória A Ele é glória A Ele é honra Jó Jó Como pode ainda adorar Se não tem motivos pra cantar Abandona esse Deus e morrer Abandona esse Deus e morre Perdeu seus bens Perdeu seus bens Perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos O que você vai fazer? O que você vai fazer? Eu vou adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar Deus me deu Deus tomou Bendito seja O nome do Senhor A Ele é glória A Ele é honra E o louso A Ele é glória 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 A Ele é honra E o louvor E o louvor A Ele é glória 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 Tudo se faz no seu olhar Todo o universo se formou no seu falar Teologia pra explicar Ou Big Bang pra disfarçar Pode alguém até duvidar Sei que há um Deus a me guardar E eu, tão pequeno e frágil Querendo sua atenção No silêncio encontro Resposta certa então Dono de toda ciência Sabedor e poder Ó, dá-me de beber Da água da fonte da vida Antes que o ar já houvesse Ele já era Deus Se revelou aos céus Do crente ao ateu Ninguém explica a Deus Nada é igual ao seu redor Tudo se faz no seu olhar O universo se formou no seu falar Teologia pra explicar O Big Bang pra disfarçar Pode alguém até duvidar Sei que há um Deus a me guardar E eu, tão pequeno e frágil Querendo sua atenção Querendo sua atenção No silêncio encontro Resposta certa então Dono de toda ciência Dono de toda ciência Sabedoria e poder Ó, dá-me de beber Da água, da fonte e da vida Antes que o ar já houvesse Ele já era Deus Se revelou aos céus Do gentil ao judeu Ninguém explica Deus Ninguém explica, ninguém explica Deus Ninguém explica, ninguém explica Deus E se duvida ou se acredita Ninguém explica, ninguém explica Deus Ninguém explica, ninguém explica Deus Ninguém explica, ninguém explica, Deus E se duvida ou se acredita Ninguém explica, ninguém explica, Deus Dono de toda ciência Sabedoria e poder Oh, dá-me de beber Da água, da fonte e da vida Antes que o ar já houvesse Ele já era Deus Se revelou aos céus Do crente ao ateu Ninguém explica, Deus Amanheceu Nada pesquei Parecia ser Apenas mais um dia Como qualquer outro Estava cansado Sem forças Desanimado Decidida Larga tudo E parar Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pares Ele está vendo Colheu todas as tuas lágrimas E mandou a te falar Pegue o que ele te entregou E volte para o mar Que é o teu lugar Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo E mesmo que seja difícil Não pares Colheu todas as tuas lágrimas Colheu todas as tuas lágrimas E mandou a te falar Pegue o que ele te entregou E volte para o mar Que é o teu lugar Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Não é hora de parar Deus contemplou o seu caminhar Eu sei é difícil prosseguir Quando tudo lhe faltar Esse cenário vai mudar A tua hora A tua hora chegará A tua hora chegará Há um tempo pra tudo Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha eu vou te honrar Quem mandou a cara é ti Quem mandou você parar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Um, 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 um Tu és tudo o que eu mais quero O meu fôlego tu és Em teus braços é o meu lugar Estou aqui Estou aqui Pai, eu amo tua presença Teu sorriso é vida em mim Eu seguro em suas mãos Confio em ti Confio em ti Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro No lugar secreto Aos teus pés me rendo Pois a tua glória Quero ver Pai, eu amo sua presença Teu sorriso é vida em mim Eu seguro em ti Eu seguro em suas mãos Aos teus pés me rendo Pois a tua glória Quero ver Quero ver Tudo o que eu mais quero é te ver Me envolver Me envolver com tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz é boa em meu ser Tudo o que eu mais quero é te ver Me envolver Me envolver com tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz é boa em meu ser Quero ir mais fundo Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro No lugar secreto Aos teus pés me rendo Pois a tua glória Quero ver Tudo o que eu mais quero é te ver Me envolver com tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz é boa em meu ser Tudo o que eu mais quero é te ver Me envolver com tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz é boa em meu ser 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 Antes de eu falar, tu cantava sobre mim Tu tens sido tão, tão bom pra mim, tão bom pra mim, tão bom pra mim Antes de eu respirar, sobraste tua vida em mim Tu tens sido tão, tão bom pra mim, tão bom pra mim Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus Oh, o que deixa, as noventa e nove, só pra me encontrar Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus 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 Tão bom pra mim Não tinha valor Mas tudo pagou Mas tudo pagou por mim Tudo é vencido Tão bom pra mim Oh, impressionante Infinito Ousado amor de Deus Oh, me deixa Às noventa e nove Só pra me encontrar Não posso comprar Nem merecer Mesmo assim Se entregou Oh, impressionante Infinito Ousado amor de Deus Yeah Oh, impressionante Oh, impressionante Traz luz para sombras Escala montanhas Pra me encontrar Derruba muralhas Estróias mundias Pra me encontrar Traz luz para sombras Escala montanhas Pra me encontrar Derruba muralhas Estróias mentiras Pra me encontrar Traz luz para sombras Escala montanhas Pra me encontrar Derruba muralhas Estróias mentiras Pra me encontrar Traz luz para sombras Escala montanhas Pra me encontrar Derruba muralhas Escala montanhas Escala montanhas Pra me encontrar Impressionante Infinito Infinito O sábado Amor de Deus O que deixa A paz O venta e nove Só pra me encontrar Não posso Cumprá-lo Nem merecê-lo Mesmo assim Se entregou Tão impressionante Infinito O sábado Amor de Deus É É É É É É É É É Amém 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 Achar Achar Conforto Em Teu Amor Pois Eu sei Que és Aquele Que Me guarda Me guarda Em Teus braços É o meu Descanso 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 E caio em tua graça E caio de novo em tuas mãos E caio em tua graça E caio de novo em tuas mãos E caio em tua graça E caio de novo em tuas mãos E caio em tua graça E caio de novo em tuas mãos E se eu passar pelo vale Eu sei que acharei conforto em teu amor Pois eu sei que és aquele que me guarda Me guarda Em teus braços Em teus braços é o meu descanso Em teus braços é o meu descanso Em teus braços é o meu descanso E caio de novo em tuas mãos 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 Mas a alegria vem de manhã És Deus de perto e não de longe Nunca mudaste, tu és fiel Deus de aliança, Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar, tudo pode mudar Mas sua palavra vai se cumprir Sei que os teus olhos Sempre atentos, permanecem em mim Estão sensíveis para ouvir meu clamor Posso até chorar Mas a alegria vem de manhã És Deus de perto e não de longe Nunca mudaste, tu és fiel Deus de aliança, Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar, tudo pode mudar Mas sua palavra vai se cumprir Posso enfrentar o que for Eu sei quem luta por mim Seus planos não podem ser frustrados Minha esperança está Nas mãos do grande eu sou Meus olhos vão ver Meus olhos vão ver o impossível acontecer Deus de aliança, Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar, tudo pode mudar Mas sua palavra vai se cumprir Mas sua palavra vai se cumprir Deus de aliança, Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar, tudo pode mudar Tudo pode mudar, tudo pode mudar Mas sua palavra vai se cumprir Ele vai 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 cumprir Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto